A novinha perde a linha quando ela vê o bonde Ela só quer o cinturinho ignorante Ela só quer o cinturinho ignorante Vem pra favela pra dar pra traficante Ainda chama as amiguinha pra conhecer o nosso bonde Levanta a camisa, amostra a Glock Que aspira e fica excitada Levanta a camisa, amostra a Glock Que aspira e fica excitada Os amigos de Glock competem de treta Os amigos de Glock competem de treta Levanta a mão, dá uma pistola pra se Ela gosta assim do vagabundo, vagabundo do bonde Sarando a Glock Vem roçando a cara Vai esfregando na meiota Devagar, devagarinho, piranha Cuidado pra não te parar Sarando a Glock Vem roçando a cara Vai esfregando na meiota Devagarinho, piranha Cuidado pra não te parar Sarando a Glock Vem roçando a cara Vai esfregando na meiota Devagar, devagarinho, malandra É Miguel que vai despegar Me bota, solta, me bota, me bota, solta, bota, tudo na minha short Me bota, me bota, solta, me bota, me bota, solta, me bota, me bota, solta, bota, tudo na minha short A novinha perde a linha quando ela vê o balde Ela só quer o cinturinho ignorante Ela só quer o cinturinho ignorante Vem pra favela pra dar pra traficante Ainda chama as amiguinha pra conhecer o nosso bonde Levanta a camisa, amostra a glock Que as piranha ficam excitadas Levanta a camisa, amostra a glock Que as piranha ficam excitadas Os amigos de graca com pet de treta Os amigos de graca com pet de treta Meira do coach levanta a mão Dá com a pistola pra cima Ela gosta assim do vagabundo, vagabundo do bota Vem sarrando na glock Vem roçando na cor Vai esfregando na meiota Devagar, devagarinho, piranha Cuidado pra não te parar Sarrando na glock Vem roçando na cara Vai esfregando na meiota Devagarinho, piranha Cuidado pra não te parar Sarrando na glock Vem roçando na cara Vai esfregando na meiota Devagar, devagarinho, malandra Vem roçando na meiota 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 Legenda por Sônia Ruberti